Então, eu autorizo a transmissão do YouTube. Acho que a doutora Delícia caiu. No ar, senhor presidente. Perfeito, obrigado. Então, iniciada a sessão do YouTube, havendo coro legal, declaro aberta a 94ª sessão do ano de 2021 e indaga, meus pares, se há alguma observação em relação à ata da sessão anterior, ou seja, da 93ª sessão. Não havendo observação, então declaro aprovada a ata da 93ª sessão e vamos passar ao julgamento dos feitos da pauta. No item 1 da pauta, a pedido de sustentação oral formulado pelo advogado dos recorrentes doutor Ricardo Francisco Ribeiro de Deus. Assim, convido o doutor Ricardo Ribeiro de Deus a ingressar na sala virtual e participar da sessão de julgamento. Doutor Ricardo está presente? Indago ao secretário se o doutor Ricardo está presente na sessão virtual. Já está indo, presidente. Perfeito. Chegou. Então, vou chamar aqui o item 1, é o recurso criminal eleitoral, número 0000001, dígito 41.2019.6. Impedimento ou embaraço ao exercício de sufrágio. A origem é paraíso do Tocantins, a juíza relatora doutora Ana Paula Brandão Brasil. O juiz e revisor é o doutor José Mácio da Silveira e Silva, recorrente Maria Jesus Ribeiro da Silva Mendes. O advogado é o doutor Ricardo Francisco Ribeiro de Deus, OAB 7705. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, excelência. Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Eu vou passar a palavra, então, à relatora doutora Ana Paula Brandão Brasil. Boa tarde a todos. Obrigada, senhor presidente. Doutor Ricardo, o senhor está representando a senhora Maria de Jesus e o senhor Vágido, é isso? Isso mesmo, excelência, os recorrentes. Tá bom, então. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor faz questão da leitura do relatório, o senhor dispensa? Dispenso, excelência. Então, tá. Ana Paula, me permite a sua sugestão. Estou vendo aqui que a senhora está dando parcial provimento para absorver, né, recorrente, né, Maria Paula? Isso, é porque são dois recorrentes. Doutor Ricardo representa só Maria, não é? Não, ele acabou de falar para mim que por isso que ele representa os dois. Ah, sim. Foi por isso que eu falei que ele... Então, vou passar, então, a palavra ao doutor Ricardo Francisco para apresentar a sustentação oral. Lembrando que vossa excelência tem 20 minutos para... 15 minutos, desculpa. 15 minutos para a sustentação oral. Se puder ser mais breve, nós agradecemos. Serei sim, excelência. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora relatora. Demais membros dessa corte eleitoral. Senhor procurador regional eleitoral. Serventuários da justiça. e colegas advogados que acompanham essa sessão. Trata-se de uma ação penal eleitoral, oriundo da zona eleitoral de Paraíso, que apura fatos ocorridos nas eleições de 2016, e o Guimil. Esse fato é até já conhecido por alguns, porque gerou a cassação do mandato da então prefeita eleita, hora recorrente. Na sexta-feira, véspera das eleições, consta que o senhor Wagner, filho da prefeita cassada e também recorrente Maria de Jesus, foi abordado pela polícia militar, a paisana, em uma das ruas lá da cidade, e foi localizado no interior do seu veículo, aproximadamente R$ 27 mil em espécie. Ele foi conduzido até uma delegacia de Paraíso e foi preso em flagrante. Já adentrando ao mérito da questão, é importante relembrar que essa corte já se debruçou sobre esse fato em outra oportunidade, quando apreciou o recurso eleitoral na AIG. E, naquela ocasião, essa corte entendeu que o capitalista de sufragio e afastou dos recorrentes a sanção prevista, o delito previsto no 41A da lei das eleições. Considerando que as circunstâncias fábricas são as mesmas, e considerando o princípio da segurança jurídica e da força vinculante aos excedentes judiciais, os recorrentes querem que seja aplicado, neste presente recurso, o mesmo entendimento. Relembrando que nada mudou, as testemunhas foram as mesmas, inclusive houve compartilhamento de provas. O que embasou o entendimento dessa corte, naquela ocasião, foi justamente a ausência de provas, de relatoria da desembargadora Ângela Prudente, concluiu-se que não havia prova da captação e vista de sufragio. E as próprias circunstâncias dos fatos nos levam a essa conclusão. Por quê? Veja bem, o numerário foi apreendido na sexta-feira, véspera das eleições. O senhor Wagner foi preso em flagrante, ficou custodiado até no sábado. saiu, pagou fiança, saiu, foi direto para a sua residência, para o seio da sua família, também porque estava abalado com o cárcere, com a prisão, com as circunstâncias, com a repercussão do caso. E, no domingo, saiu de sua residência simplesmente para ir, voltar, e retornar, e retornou para a sua casa. Essa conversa de compra de voto surgiu dias depois das eleições, quando os adversários políticos que haviam perdido pegou dois nacionais, um de nome Anderson e outro de nome Estevam, e levaram até a promotoria eleitoral de paraíso. E lá essas duas pessoas declararam que o senhor Wagner teria, no domingo, quando o numerário já estava prendido, teve toda a circunstância da prisão, no domingo teria oferecido, teria comprado o voto de Angus. E quem são essas pessoas, Estevam e o Anderson, que alegam que tiveram seus votos comprados por Wagner? São pessoas ligadas, totalmente ligadas, aos adversários políticos da senhora Maria de Jesus e do Wagner, isso está provado nos autos. Um, o Anderson, é parente de uma vereadora, e o Estevam declara em depoimento, perante o depoimento em juízo, que morava em Paraíso, e se mudou para Pugmil, porque o presidente da Câmara, e ele fala nessas palavras, adversário da senhora Maria de Jesus, teria arrumado emprego para ele naquela cidade. Então, são testemunhas totalmente, são pessoas totalmente vulneráveis, que tinham interesse na demanda. E, em juízo, prestaram declarações totalmente divergentes, diferentes do que tinha falado na promotoria. Então, são depoimentos que não têm credibilidade nenhuma. Então, por tudo isso, já no mérito, é que se pede a absolução dos recorrentes, tendo em vista que não houve a comprovação da captação ilícita de sufragio. Não tem nenhuma testemunha dos autos que viu essa suposta compra de voto, que possa afirmar que deu uma nota de 100, uma nota de 50. Não existe isso no processo. Se permanecer a condenação, a confirmação da condenação, o que não se espera, os recorrentes requer que sejam reanalisadas a dosimetria da pena. Por quê? Foi fixada de forma excessivamente, e a senhora Maria de Jesus, não sei por qual razão, a pena foi maior do que a imposta ao senhor Wagner. E se a gente for olhar a circunstância e o contexto dos que os fatos se deram, a conduta do senhor Wagner, a meu juízo, é mais gravosa do que a da senhora Maria de Jesus. Então, requer esse tribunal que corrija essa divergência que teve na dosimetria da pena. É por razões que se pede provimento ao recurso. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Eu passo a palavra, então, agora ao procurador da República, doutor João Gustavo de Almeida Seixas. Excelência, boa tarde, sua excelência, os demais jogadores, a ilustria advogada, que, parabéns pela sua sustentação oral, aos demais ouvintes, participantes dessa sessão, é o Ministério Público em que pede as alegações citadas pela defesa, e mantém-se o parecer, no sentido de que, de não ser dado provimento ao recurso eleitoral, tendo em vista, que entende que há provas cabais da prática criminosa, e também que a dosimetria foi feita de forma adequada e fundada na culpabilidade dos acusados. Então, assim, se mantém a procuradoria regional eleitoral pelo não provimento do recurso. Obrigado, doutor João Gustavo, também, aproveito para cumprimentar ambos, doutor João Gustavo, doutor Ricardo, pela sustentação oral apresentada, e devolver a palavra, então, à nossa relatora, doutora Ana Paula Brandão Brasil. Obrigada, senhor presidente, eu, para bem isso, também agradeço a participação do nobre advogado, de defesa, e também do procurador regional eleitoral. Conforme já noticiado, senhor presidente, cuida-se de um recurso, um recurso criminal, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em face da sentença condenatória proferida pelo juiz da sétima vara eleitoral da comarca de Paraíso, Tocantins. Ele julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida em desfavor da senhora Maria de Jesus do Cibeiro da Silva Mendes e Vague do Pereira da Silva, para absolvê-los da prática do delito previsto no artigo 288, caputico do Código Penal, e condená-los como imposto nas penas do artigo 299 do Código Eleitoral. Passando, porque como o voto já foi disponibilizado, eu já vou passar para, antes de adentrar no mérito, tem uma preliminar que foi levantada, senhor presidente, pelos recorrentes, aonde eles argumentam que a condenação adveio mesmo diante do pedido expresso de absolvição do Ministério Público Eleitoral da sétima zona lá de Paraíso, do Tocantins, que foi promovida em suas alegações finais. Aí, nesse contexto, senhor presidente, eu estou afastando essa preliminar de alegação de julgamento extra-petita, porque, ao meu entender, o magistrado, ele não estava vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público nas alegações finais, quando se trata de ação pública. Então, o magistrado, ele pode proferir sentença condenatória, se entender comprovada, tanto a autoria, quanto a materialidade do crime, sem violar, ao meu ver, o princípio acusatório ou incorrer em decisão extra-petita. O artigo 385 do Código de Processo Penal, ele também é muito claro nesse sentido. Aí, se o senhor quiser colocar em votação essa preliminar, senhor presidente, porque eu já, para me passar para o mérito, se o senhor quiser, eu já continuo. Então, vamos submeter a preliminar de julgamento extra-petita, levantada pela juíza doutora Ana Paula Brandão Brasil. Eu vou passar, então, a acolher os votos pela ordem, ouvindo primeiro o juiz revisor, doutor José Márcio da Silveira. Senhor presidente, eu acompanho a doutora juíza Ana Paula, no sentido que não há julgamento extra-petita, que o juiz não está adestrito a essa manifestação final do Ministério Público. Perfeito. Então, doutor José Maria Lima. Obrigado, senhor presidente. Eu voto com a relatora. Perfeito. Doutora juíza Delícia Feitosa. Obrigada, senhor presidente. Eu voto com a relatora. doutor Antônio Parrim Bogo. Senhor presidente, eu acompanho a relatora, inclusive, destaco que, no voto de sua excelência, doutora Ana Paula, a juíza Ana Paula, ela, inclusive, cita precedentes não só do Supremo Tribunal Federal, como também do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido. Por essa razão, eu acompanho a senhora relatora. Desembargador Lamunier. Também acompanho a relatora, senhor presidente, essa é para eu ir lá. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, eu devolvo a palavra, então, à relatora, para continuar a leitura do seu voto. Obrigada, senhor presidente. E agora, já adentrando no mérito da questão, nesse caso dos autos, nós temos que, em setembro de 2016, em pleno período eleitoral, o réu Váguido Pereira da Silva, ele foi autuado em flagrante, oferecendo dinheiro em espécie para conseguir votos a corré Maria de Jesus Cibero da Silva Mendes, sua mãe, então, candidata ao cargo de prefeita. O fato apenas não teria se concretizado, porque policiais chegaram ao local, tendo o réu Váguido, jogado duas sacolas contendo dinheiro e documentos por cima do muro de sua residência, o que denota, ao meu ver, o claro intuito de encobrir suas condutas. No dia, foi apreendida a quantia de 27.330 reais em espécie. Aí, no meu voto, até coloquei assim, a pergunta que se faz é a seguinte, eu achei interessante eu estudando esse processo, então, qual seria a intenção de alguém em especial, ou o filho de uma candidata prefeita, ao portar, no período eleitoral de uma eleição municipal, uma quantia tão grande também em espécie. Eu fiquei me indagando quando dá a confecção desse voto. Então, a finalidade, ao meu ver, específica da conduta do acusado do Vale, do Pereira da Silva, ao meu ver, ela se mostra cristalina, que seria angariar votos para o seu projeto político de manter no poder a recorrente a Maria de Jesus, então, candidata prefeita. Então, a peça recursal, ela aduz que não haveria autoria, co-participação ou participação da Corréia Maria de Jesus na prática delituosa. Aí, analisando melhor os autos, o senhor presidente, de fato, em relação à primeira recorrente que a senhora Maria de Jesus seguiu da Silva Mendes, eu constatei que a prova oral colhida na fase judicial realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, elas não comprovaram os fatos deduzidos na ação penal. Muito embora os indícios apontam fortemente para uma participação da primeira recorrente, que seria a senhora Maria de Jesus, genitora de Vargas do Pereira da Silva e candidata também beneficiária da compra de votos, essa tal situação ela deve ser comprovada, ao meu ver, no conjunto probatório, que eu não verifiquei nos autos. Para que se possa firmar um decreto condenatório em relação à primeira recorrente, é necessária a existência de prova, além ainda indiciária, de que a acusada teria tomado alguma providência concreta no sentido de possibilitar a realização desse crime e análise. Nesse ponto, eu constato que a instrução dos autos, ela não apurou a origem do dinheiro ou outra circunstância qualquer que demonstrasse a participação de Maria de Jesus na prática deliciosa, além do fato já relatado, como eu disse, a mesma é geritora do senhor Vagdo, que também é um dos correus. Em seu depoimento, senhor presidente, a primeira recorrente à senhora Maria de Jesus, ela alegou desconhecer a origem do dinheiro encontrado na posse de seu filho no presente feito, embora ela tenha admitido que o mesmo ajudava em sua campanha e sempre, entre aspas, ajudou em campanhas anteriores. tal afirmação, ao meu ver, por si só, não é suficiente para embasar o decreto condenatório em relação à primeira recorrente. É necessário uma prova robusta de que a acusada teria tomado alguma providência no sentido de possibilitar a realização do crime, o que, nesse caso, não se verifica. Então, é forçoso reconhecer que a ausência de provas suficientes do elemento subjetivo do tipo em relação à primeira recorrente, que é a senhora Maria de Jesus Ribeiro da Silva Mendes, na participação do delito narrado na peça acusatória, sendo a melhor, ao meu ver, a melhor solução para o caso a subsolvição em prestígio ao princípio do indúbito pró-réu. Aí, nesse sentido, senhor presidente, eu trouxe ao meu voto que já foi disponibilizado aos senhores vários julgamentos também, vários julgados nesse sentido. Agora, senhor presidente, com relação ao recorrente Vagdo, em seu depoimento pessoal, ele afirmou que essa posse dos valores teria como finalidade o pagamento de advogado. Entretanto, em momento algum, ele fez a juntada do que seria razoável supor ocorrer de qualquer contrato de honorários que justificasse suas alegações. Nesse particular, ganha relevo o depoimento da testemunha Vilmar Pereira da Silva, que afirmou que no momento da prisão em flagrante, o corréu Vagdo, ele teria declarado que a quantia apreendida seria para pagamento de despesas da campanha. E a peça de defesa insiste também que não haveria provas da existência de promessa ou oferta de benefício em troca de votos. Entretanto, numa análise detida dos autos, eu verifiquei que pelo menos uma das testemunhas, o Anderson Cardoso Moreira, ele confirmou a oferta de dinheiro. Então, insista-se aqui que neste tipo penal, ele não é necessariamente a existência do pedido expresso de voto para a configuração da corrupção eleitoral. A mera promessa da BNES é suficiente para caracterização do tipo. Não é necessário que essa BNES efetivamente tenha se concretizado, posto que o crime de corrupção eleitoral, ele é formal e a entrega do bem constitui mero exaurimento do tipo penal. Eu também incluí no meu voto um precedente do TSE nesse sentido. a defesa do senhor Vagdo aduz que na oportunidade da abordagem policial o senhor Vagdo não haveria qualquer eleitor à sua volta. Entretanto, não é o que se verificou no depoimento da testemunha Vilmar Pereira da Silva, que é um policial militar que efetou a prisão. Essa testemunha ao ser questionada sobre a existência de pessoas durante a prisão, ele declarou que não sabia citar nomes, mas tinha bastante gente. Havia muita gente em frente a uma praça e tinha muita movimentação ao entorno. Então, senhor presidente, entendo assim que o conjunto probatório ele é suficiente para embasar o decreto condenatório em relação ao segundo recorrente que é o senhor Vagdo Pereira da Silva. agora passando com relação à dosimetria da pena no que consiste ao segundo recorrente que é o senhor Vagdo eu entendo que não merece qualquer reparo porquanto a sanção ela foi condizente com a gravidade da conduta tendo observado ainda o princípio da proporcionalidade aqui no caso a juíza ela aplicou a pena final de Vagdo em um ano de reclusão e sete dias multa que foi substituída por uma pena restritiva de direito consistindo a primeira em uma prestação de serviços comunitários então diante do exposto senhor presidente acolhendo em parte o parecer da adulta procuradoria regional eleitoral eu dou parcial provimento ao recurso para absolver a recorrente Maria de Jesus Ribeiro da Silva Mendes com fundamento do artigo 386 inciso 7 do código de processo penal e estou mantendo em colme a sentença recorrida em relação ao segundo recorrente que é o senhor Vagdo Pereira da Silva e eu volto a afirmar senhor presidente que a senhora Maria de Jesus com certeza ela seria a grande beneficiada pela compra desses votos mas no entanto não foram colhidos elementos suficientes para demonstrar como soluta certeza que efetivamente tenha diretamente ofertado vantagem a ela em relação a troca de voto então e também eu percebi no voto também que não foram colhidas nenhumas provas assim que ficassem definitivamente confirmado ou comprovado que o seu filho que é o senhor Vagdo ele agia sob as ordens da senhora Maria de Jesus então dessa forma senhor presidente eu eu acolho parcialmente né esse do parcial provimento ao recurso eu estou absolvendo a senhora Maria de Jesus e mantendo a condenação com relação ao seu Vagdo é o meu voto senhor presidente obrigado doutora Ana Paula eu vou passar a palavra então agora ao revisor doutor Márcio José Márcio da Silveira e Silva agradeço senhor presidente senhor presidente é o o nobre advogado a quem cumprimento pela exposição e auxílio no julgamento desse tribunal ele fez menção ao AIG que é a AIG de 1057 e 17 2016 que foi apensado também nestes autos os documentos lá produzidos e eu só faço menção a essa AIG para esclarecer que apesar da captação ilícita de sufragio o artigo 41A ter sido afastado porque entendeu-se que não houve eleitor que teve seu voto corrompido né a prova porque para esse para a aplicação é necessário que apresente um eleitor que tenha recebido e entendeu-se lá naquela ocasião que não havia essa prova né pelo menos robusta o suficiente para aplicar as penas do artigo 41A no entanto seu presidente essa AIG foi provida e caçado o mandato da prefeita eleita que é ré nestes autos o abuso de poder econômico por conta dessa quantia né e e realização de novas eleições no município então apesar de ter se entendido que a captação ilícita de sufragio do artigo 41A não ter sido provada mas as demais imputações de abuso de poder econômico por conta da apreensão dessa quantia né de 27 mil reais estavam demonstradas no ponto seu presidente eu concordo inteiramente com a doutora Ana Paula em relação a ex-prefeita né a senhora Maria 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 de Jesus Maria de Jesus que realmente é apesar de até poder-se pelo normal da situação cogitar da sua anuência ou pelo menos ciência desse de um filho que está praticando essa conduta não há nos autos nenhuma nenhum elemento que aponte nesse sentido apesar de acharmos até natural pela ordem natural das coisas que uma mãe prefeita saiba ou tenha ciência do que o seu filho está fazendo em favor até da sua própria candidatura né mas efetivamente nos autos não há nenhum elemento nenhuma prova a respeito disso então como nós não podemos julgar aqui com base nessas cogitações mas sim conquistar nos autos eu adiro integralmente a doutora Ana Paula no sentido de afastar a culpa da senhora Maria de Jesus em relação ao filho o Wagner entendo também que no caso os PMs que foram ouvidos falaram a respeito de que a P2 o setor de informação já tinha passado essa informação que havia essas denúncias de compra de voto né e foi apreendida essa quantia e esse essa testemunha Vanderson confirmou que tinha sido procurado e oferecido a ele quantia nesse sentido também um informante que esse esse que o nobre advogado falou da tribuna que teria trabalhado para Estevam se não me engano teria trabalhado para o presidente da câmara e por isso foi ouvido como informante também confirmou que houve essa oferta de dinheiro então senhor presidente eu entendo que esses elementos todos formam um conjunto probatório que induzem sem sombra de dúvida a conclusão de que se não houve a efetiva compra de votos né houve pelo menos a promessa e isso já é suficiente para a caracterização do crime então eu também acompanho a doutora Ana Paula nesse ponto então em resumo eu acompanho integralmente o voto da nobre relatora perfeito obrigado doutor Márcio doutor José Márcio eu vou passar a colher então os votos ouvindo primeiro doutor o juiz doutor José Maria Lima obrigado obrigado senhor presidente eu acompanho integralmente a relatora pois é doutora Delícia Feitosa Obrigada obrigado senhor presidente eu acompanho a eminente relatora considerando que esse crime é de mera conduta que independe do resultado perfeito doutor Antônio Paim senhor presidente eu eu quero aqui render minhas homenagens ao advogado que se manifestou da tribuna também ao senhor procurador pela manifestação mas eu acompanho integralmente a relatora e nessa ocasião lhe parabenizo pelo seu voto criterioso assim como pelo pelo voto proferido também pelo senhor juiz José Márcio revisor também igualmente muito criterioso obrigado senhor presidente perfeito desbargador Lamonier senhor presidente estamos diante de uma situação controvérsia veja bem o que que é a questão do direito penal no caso o processo eleitoral ele se subdivide na questão possível e também do penal naquilo que se aplica subsidiariamente quem seria beneficiário dessa corrupção eleitoral no caso a candidata prefeita senhora Maria de Jesus Ribeiro da Silva Mendes ocorre que faltou a prova do nexo causal que é uma questão objetiva não se admite em matéria penal subjetivismo e com relação ao segundo denunciado e condenado que é o filho né do senhor Vagdo Pereira da Silva não obstante a prova testemunhal da que na corrupção eleitoral foi apreendido em seu poder uma considerável quantia em dinheiro em espécie 27.330 reais o que não é comum hoje um cidadão conduzir uma quantia dessa máximo em um dia de eleição então por essas razões senhor presidente eu parabenizo aqui a indústria relatora e também o revisor doutor José Márcio pela proficiência do voto e a acompanho obrigado desembargador Lamonier então chegou minha vez de votar também eu acompanhei os votos da relatora e do revisor também cheguei a mesma conclusão que falta esse liame de prova né entre a conduta descrita e o resultado né que a Maria a senhora Maria de Jesus Ribeiro e Silva Mendes pode até como disse o doutor José Márcio num juízo vamos dizer assim um juízo comum do povo a gente imaginar que realmente ela ela desejasse né desejasse mas não há essa prova esse liame de que ela tenha anuído com a conduta do filho não há essa prova conforme bem disse a relatora e o revisor não ficou de forma clara indubitável essa prova aí da participação da senhora Maria de Jesus então dessa forma eu acompanho sem nenhuma dúvida a relatora e o revisor os demais membros para proclamar então o resultado Tribunal Regional Eleitoral da parcial provimento ao recurso criminal para absorver por unanimidade a recorrente Maria de Jesus Ribeiro da Silva Mendes com fundamento do artigo 386 inciso 7 do Código de Processo Penal mantendo incólume a respeitável sentença recorrida em relação ao segundo recorrente Vagdo Pereira da Silva então por unanimidade nos termos do voto da relatora vou passar para o item 2 agradeço a presença do doutor Ricardo Ribeiro de Deus mais uma vez de cumprimento pelo esforço desempenhado aqui em sua sustentação oral passar o item 2 da pauta o item 2 é o recurso eleitoral número 0600 415 20 2020 prestação de contas de candidato a cargo prefeito o relator é o juiz doutor José Márcio da Silva Elicio recorrente André Miguel Ribeiro do Santos Marcos Pereira Martins também recorrente com a palavra então o doutor José Márcio da Silva Elicio para o item 2 julgamento do item 2 agradeço senhor presidente senhor presidente essa prestação de contas foi desaprovada pelo juiz da 18ª zona eleitoral do Paraná em razão de três irregularidades a não comprovação do veículo doado por Everson Souza no valor de mil reais doações realizadas pelo candidato ora prestador para outros candidatos após as eleições no valor de mil 875 reais e 43 centavos e ainda em terceiro a existência de dívida de campanha declarada na prestação de contas não paga no montante de 10 mil reais então essas são as três irregularidades o recorrente alegou que o veículo seria mesmo do Everson mas que não teria em nome dele o certificado o CRLV o certificado de registro de propriedade do veículo mas que teria sim que teria havido a compra e venda e que por se tratar de bem móvel estaria operada pela própria tradição ocorre senhor presidente que para fim de prestação de contas uma mera alegação de que é do 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 sem nenhum documento apenas alegando que ele que era sim dele porque ele comprou e e e e o veículo foi entregue a ele por tradição é isso não basta para prestação de contas além dessa alegação vazia de provas não há nenhum outro elemento nesse sentido então é considero que a irregularidade persiste em relação às doações aos demais candidatos senhor presidente a legislação é clara no sentido de que é essas doações né constituem sim gastos eleitorais e por se tratar de gastos eleitorais não podem ser feitas após o dia das eleições é isso está claramente definido no artigo 35 inciso 14 combinado com artigo 33 parágrafo 1º da resolução TSE 23 607 2019 então o candidato de maneira nenhuma poderia realizar gastos eleitorais após o dia das eleições e e por fim senhor presidente em relação à questão da 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 dívida de campanha né o o candidato fala que é a empresa tinha foi declarado mas que a empresa não realizou o serviço e então que nem que essa dívida nem foi cobrada até mesmo pela empresa ocorre senhor presidente que nenhuma providência foi tomada em relação a esse alegado cancelamento do contrato a essa dívida né então mais uma vez as alegações do recorrente se revelam vazias de prova então para todos os efeitos aquela dívida de campanha persiste e persiste não paga porque nenhuma providência foi tomada além da mera alegação de que o o o serviço não foi realizado então é considero que todas as três irregularidades persistem o valor absoluto delas é alcança 12.875 reais e 43 centavos acima então daquele percentual das mil FIA que dá mil reais e 64 mil e 64 reais e e percentualmente atinge 19% do total de gastos então é torna-se inviável a aplicação a possível aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade então por esses motivos seu presidente é estou votando no sentido de conhecer do recurso e negar provimento mantendo a sentença que desaprovou as contas de André Miguel Ribeiro dos Santos e Marcos Pereira Martins candidatos aos caros de prefeito e vice-prefeito respectivamente na cidade de São Salvador do Tocantins é o voto seu presidente obrigado doutor José Márcio então vou passar a colher os votos de forma genérica que dá gando dos senhores se há alguma divergência em relação ao voto do relator não havendo então declarar vou declarar o voto vou anunciar o resultado aqui a corte vota no sentido de conhecer o recurso numérico negar provimento para manter a sentença que desaprovou as contas eleitorais de André Miguel Ribeiro dos Santos e Marcos Pereira Martins nos termos do voto do relator por unanimidade o 3 item 3 da pauta recurso eleitoral número 060 464 dígito 46 ponto 2020 prestação de contas de candidato a cargo de prefeito origem Tupirama Tocantins da relatoria do doutor José Maria Lima o recorrente é Armando Brito Alves Armando Brito Alves com a palavra do doutor José Maria Lima obrigado seu presidente o voto já foi disponibilizado aos nobres pares as contas do senhor Armando foram desaprovadas na origem e ele recorreu e eu estou conduzindo o voto no sentido de manter parcialmente a sentença apenas reduzir a multa imposta para 10% é isso não para 20% da quantidade que excedeu ao limite dos gastos dos seus recursos próprios que corresponde ao valor de 2.538 e 45 e no restante mantendo a desaprovação das contas do recorrente em resumo em resumo porque eu voto José Maria muito obrigado doutor José Maria então em votação em discussão em votação o item número 3 da pauta alguma envenência então por unanimidade a conta e volta pelo conhecimento do recurso ser próprio tempestivo no mérito da parcial promovimento apenas para reduzir a multa para 20% da quantia que excedeu os limites dos gastos com recursos próprios correspondentes ao valor de 2.538 e 45 mantendo-se a desaprovação das contas de Ormando Brito Alves candidato ao cargo de prefeito nos termos do voto do relator o próximo item o item número 4 da pauta requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais número 0600 110 dígitos 56.21 origem Palmas Tocantins da relatoria do doutor Tônio Paim Broga o requerente é Vicente Rodrigues Araújo com a palavra então do doutor Antônio Paim Broga senhor presidente muito obrigado o voto também já foi disponibilizado aos ilustres pares vou fazer um pequeno resumo do caso o candidato a deputado estadual referente às eleições de 2010 senhor Vicente Rodrigues teve as suas contas desaprovadas perdão foram julgadas não prestadas e através desse pedido ele pede a regularização dessas prestação de contas a eliminar foi indeferida para a emissão da certidão de equitação eleitoral por ausência dos requisitos durante a instrução o órgão técnico sugeriu que fosse convertido e o presidente pedido o julgamento em diligência para a juntada de documentos essenciais ou seja ele verificou a ausência da mídia contendo o arquivo de prestação de contas devidamente notificado o interessado permaneceu silente não fez a juntada dos documentos o órgão técnico manifestou-se novamente entendendo que persistindo o não recebimento da mídia eletrônica de prestação de contas na base da justiça eleitoral tal fato não permite o controle verificação dos gastos e portanto emitiu o parecer conclusivo pelo indeferimento a doutra procuradoria regional eleitoral também opinou pelo indeferimento diante da ausência da apresentação dos documentos da mídia eletrônica o que impede ao ver da doutra procuradoria o exame e identificação de possíveis fatos com essas considerações senhor presidente eu só cito aqui o artigo 29 da resolução 23 217 eleca os documentos necessários a regularização da prestação de contas e ele não foi atendido também cito aqui a súmula 42 do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral que condiciona a certidão de quitação eleitoral a expedição da certidão de quitação até a efetiva apresentação de contas que também não ocorreu então por essas razões eu estou acolhendo o parecer da procuradoria regional eleitoral estou indeferindo o pedido de regularização de contas do interessado Vicente Rodrigues de Araújo é como voto senhor presidente obrigado doutor Paim em discussão em votação o item 4 da pauta alguma divergência então vou proclamar o resultado a corte vota por unanimidade pelo indeferimento do pedido de regularização de contas do interessado Vicente Rodrigues Araújo candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2010 nos termos do voto do relator o item 5 da pauta prestação de contas eleitorais número 060354 dígito 19.2020 origem palmas também da relatoria do doutor Antônio Paim Broga o interessado partido da mobilização nacional PMN interessado Antônio Carlos Bosco Massarulo interessado a Cintia Cardoso Matos com a palavra então o doutor Antônio Paim Broga obrigado senhor presidente o voto também já foi disponibilizado aos ilustres pares vou fazer um breve resumo do caso prestação de contas referente às eleições de 2020 o partido é o PMN a sessão de contas eleitorais dessa corte sugeriu dirigência para fosse complementar as informações prestadas esclarecimentos e sanado falhas apontadas a irregularidade aqui verificada é a ausência de abertura de conta bancária específica na forma dos artigos 8 e 53 inciso 2 da resolução TSE 23607 a unidade técnica opinou pela desaprovação tendo em vista a irregularidade não sanada a doutra procuradoria regional eleitoral opina pela desaprovação corroborando esse parecer do órgão técnico então senhor presidente a questão de fundo é para julgar a prestação de contas é a ausência das informações dos dados da conta bancária destinada a verificar a movimentação é irregularidade grave ou não o partido ele ele alega que não participou das eleições de 2020 e que funcionava como comissão como comissão interventora apesar disso no meu modo de ver data a irregularidade é grave e a e o artigo 45 e 46 da resolução 23607 torna obrigatória a prestação de contas e abertura de conta corrente independentemente de participar ou não das eleições no meu modo de ver e o artigo 8º dessa mesma resolução seu parágrafo segundo torna obrigatória a abertura de conta bancária específica mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação financeira gente disse senhor presidente eu voto encaminho meu voto para desaprovar as contas do partido muito obrigado senhor presidente obrigado doutor paim então em discussão o item 5 da pauta alguma manifestação ou divergência não havendo então por unanimidade a corte vota pela desaprovação das contas do órgão direção estadual do partido da mobilização nacional PMN tocantins referente a arrecadação e aplicação de recursos nas eleições de 2020 nos termos do voto do relator por unanimidade próximo item o item 6 da pauta há pedidos de sustentação oral tanto pela parte recorrente quanto pela parte recorrida eu assim convido para ingressar na sala virtual e participar da sessão de julgamento os advogados Eduardo de Barros Vial que fará sustentação oral pelos recorrentes o Sinei de Paris e Freitas e comissão provisória do Democratas de Arapuema e o doutor Leandro Manzano Sorroche que sustentará pelo recorrido Paulo Antônio Pedreira os advogados estão presentes doutor Vick pode certificar sim excelência já estão na sessão perfeito então eu vou fazer a leitura aqui do item 6 da pauta recurso eleitoral número 0600 535 dígito 24 2020 ponto 6 o tema é corrupção praticada por prefeitos e vereadores cassação do diploma cargo prefeito abuso de poder econômico captação ilícita do sufragio coro a origem da comarca de Arapuema Tocantins a relatoria do juiz Antônio Paim Broglo o recorrente é Lucineide Paris e Freitas comissão provisória de Democratas DEM 25 municipal de Arapuema e Iroíto dos Santos Júnior Paulo Antônio Pedreiro Jurandir Fidelis da Silva e Ivanildo Silva Matos essa palavra então a relatora lembrando antes doutora porém que cada advogado terá direito a 20 minutos eu peço que se puder fazer um pouco de síntese eu acho que acredito que todos aqui da corte agradecem a síntese a objetividade mas o tempo legal é esse 20 minutos para cada um essa palavra relatora o processo de minha relatoria sim senhor presidente eu gostaria que você ele se indagasse aos advogados se eles dispensam a leitura do relatório perfeito o indago dos advogados presentes se dispensam a leitura do relatório a parte recorrente sim doutor manzano sim dispensa e pela ordem excelente pois não eu me visto o lançador horário já deixei consignado que a nossa manifestação é funcionante com algum esclarecimento eventual esclarecimento de fato perfeito muito obrigado então presidente pois não devolvo a palavra a vossa excelência para que conceda a palavra aos outros advogados obrigado então eu vou conceder a palavra primeiramente ao advogado do recorrente doutor de Vardes de Barros Vinal vossa excelência está com a palavra doutor secretário para o ornamental o tempo muito obrigado senhor presidente a pessoa de vossa excelência cumprimenta a todo este egrésio tribunal regional eleitoral estendendo os cumprimentos a todos aqui presentes advogados que eventualmente estejam assistindo e os servidores dessa corte bom com a brevidade que o caso em si exige é de muito é de muita simplória aferição que um fato existiu um fato foi provado a parte se desencubiu do ônus que lhe cabia mas mesmo assim a sentença talvez não visitou a prova com a ótica devida para o presente caso e explico seu relator trata-se aqui de uma ação de investigação judicial por corrupção eleitoral a compra de voto que ressoa aí nas nossas paragens tocantinenses de épocas em épocas em anos eleitorais logicamente mas veja o que se imputa o que se o que se descreveu na petição inicial senhoras e senhores julgadores foi a imputação de uma prática de um ilícito eleitoral vinculado capitulado no artigo 41a praticado pelo prefeito eleito pelo vice-prefeito eleito e um vereador na cidade de Arapuema no qual ofereceram melhor prometeram e cumpriram a entrega de vantagem indevida a um eleitor em troca do voto consistente em que na entrega de quatro pneus para o carro do eleitor e isso restou cabalmente provado desculpe o erro da palavra primeiro pela confecção de uma declaração pública nesse sentido que em audiência doutor Antônio Paim foi comprovado com detalhes veja o engendramento foi tão rico em detalhes e a testemunha que não foi contraditada a testemunha as testemunhas ouvidas que não foram contrapostas pelas testemunhas dos investigados disseram o seguinte que antes das eleições desembargador Lamonier foram procurados pelo então candidato a vice senhor Jurandir Fidelis perguntando simplesmente e aí está precisando de alguma coisa e a testemunha logicamente disse estou usando os pneus para o meu carro depois disso daí partiu-se para a segunda fase do engendramento levou-se a testemunha a casa do vice do candidato a vice-prefeito da época onde estava presente o candidato a prefeito a fim de que se fosse apalavrada a promessa de entrega de vantagem lista e depois desembargador o verso partiu-se para o terceiro estágio de todo o engendramento da corrupção eleitoral a efetiva entrega dos pneus que ocorreu doutor Zé Maria com todas as circunstâncias que envolvem os atos de corrupção à noite com a testemunha tendo que entrar de ré com o carro na casa do então candidato a vice-prefeito e o então candidato a vereador também aí reclamado de alcunha perral ter colocado os pneus no porta-mala do veículo à noite dentro da casa do candidato a vice-prefeito e assim se consumou o ato mas veja ao que parece doutor Antônio Paim a sentença não julgou o fato em si ela julgou a testemunha que volta e repiso doutora Delícia a parte recorrente cumpriu com seu desiderado de alegar e provar doutor José Márcio a sentença simplesmente se cuidou de julgar a conduta da testemunha dizendo que lhe causava muita estranheza a parte comparecer em juízo e comprovar um ilícito ora a corrupção ativa a promessa da compra do voto não causa estranheza causa estranheza isso sim desembagador eu verso a parte dizer que teve o seu voto comprado é uma inversão de valores que sequer foram contrapostos pela parte contrária só se ouviu os nossos testemunhas não foram contraditadas e outra a segunda testemunha de nome H-MENON desembagador Lamonier confirmou que dos quatro pneus que a testemunha Wallach ganhou ela comprou dois e confirmou a origem sabidamente ilícita desses pneus doutor Zé Marcia e aí nós chegamos na conclusão que talvez seja mais paradoxal ao se julgar a testemunha e não a conduta em si dos investigados doutora Ana Paula a sentença mandou remeter os autos ao Ministério Público para apurar o suposto crime de corrupção eleitoral ora se julgar das testemunhas doutor Zé Maria o juiz se convenceu que não houve ilícito apurar o que outro fundamento que deve ser rebatido também já superado e firmado entendimento pelo Tribunal Superior Eleitoral é o de que a prova exclusivamente testemunhal isso em julgado no agravo regimental no RESP 2610 de relatoria de sua excelência o ministro Arnaldo Verziani disse que sim é admitido prova exclusivamente testemunhal desde que essa prova doutor Zé Maria tenha sido tão escorreita ao ponto de se levar a esse convencimento a prova foi tão escorreita que além de confirmar com mais detalhes ainda o que estava escrito prestado em declarações públicas seu relator as testemunhas não foram contraditadas não foram contrapostas não se teve produção de prova em sentido contrário e é nesse sentido nove julgadores excelentíssimas senhoras julgadoras que se pede o provimento do recurso com a reforma da sentença e a cassação dos diplomas dos investigados obrigado pela atenção obrigado por terem me ouvido obrigado doutor Eduardo parabéns pela sustentação oral passa a palavra então pelo mesmo tempo ao doutor Manzano se quiser fazer algum contraponto como o senhor falou doutor Manzano a palavra está concedida a vossa excelência onde eu não não estava funcionando doutor Manzano desculpe seu presidente muito obrigado seu presidente boa tarde senhor ex-membro dessa corte quero aqui cumprimentar desejar boas-vindas para a senhora admira doutora Felícia Feitosa doutores para muito mais mais tempo e vota excelente sentença foi julgada em procedente recurso subiu o Ministério Público Eleitoral manifestou pelo impugnamento do recurso conforme bem delineado na sentença o caso aqui que ficou restou claro e evidente a prática costumeira de candidatos derrotados nas eleições eles coparam eleitores populares com a finalidade tão somente de produzir e fabricar fatos ensejadores de supostos ilícitos eleitorais o caso aqui é prova tão somente testemunhal singular e uma coisa muito interessante porque esse suposto essa espessa pessoa que vendeu o voto por então um candidato a vice-prefeito ele não vota no município então o bem juridicamente tutelado que é a livre vontade de liberdade do eleitor ela não foi violada porque ele sequer vota naquele município então para assim a delonga a gente requer o envolvimento do recurso e não ter o informe na sentença de liberdade muito obrigado obrigado doutor Manzano parabéns também pelas suas palavras passa a palavra agora ao procurador doutor João Gustavo de Almeida Seixas obrigado excelência boa tarde aos advogados parabéns pela pelas grandes exposições mais uma vez o Ministério Público Eleitoral nesta segunda instância vai manter seu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento como bem salientado pelo doutor Manzano a prova testemunhal que ela é única nesse caso dos autos o que não é admitido pelo artigo 368A do Código Eleitoral que fala que a prova testemunhal singular quando exclusiva não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato então não havendo outras provas robustas que possam acarretar essa grave sanção entende-se que não é o caso de dar provimento mantendo-se incólume a sentença papeada por parecer obrigado doutor João Gustavo meus cumprimentos as suas palavras eu devolvo a palavra então ao relator doutor Antônio Paimbroda obrigado seu presidente quero aqui parabenizar doutor Advardes pela brilhante sustentação doutor Manzano também senhor doutor João Gustavo pela manifestação somente engrandece e esclarece cada vez mais o caso eu já disponibilizei voto aos colegas da corte vou fazer um pequeno resumo do caso a uma ação de investigação judicial município de Arapuema no tocante às eleições de 2020 os pontos articulados na inicial é a captação de sufragio por entrega de objeto em troca de voto e abuso de poder econômico o fato narrado é a doação de pneus quatro pneus em troca de voto o beneficiado seria o senhor Valeff o candidato a vice o senhor Jurandir teria feito a oferta que foi aceita foi feita a instrução do caso e sobreveio sentença julgando em procedente a AIS recorridos alegam o seu recurso dois pontos pedem a reforma porque entende que houve o abuso de poder político e a captação de sufragio e que esse fato é suficiente para a cassação dos mandatos e alega uma contradição como sustentou o advogado da tribuna é com relação a contradição a sentença julga em procedente ação mas remete o feito ao ministério público o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que o o eleitor beneficiado o senhor Valeff pelo que eu verifiquei nos autos ele não é eleitor de Arapuema fato significativo ao meu ver porque afasta a possível influência no resultado ainda que de um único eleitor durante a instrução eu verifiquei a inicial foi foi instruída com duas declarações públicas do senhor Valeff eu não sei doutor Advarte se a pronúncia está certa o senhor me desculpe se eu estou fazendo a pronúncia errada Valeff ou Valeff não sei duas declarações uma do senhor Valeff que seria o eleitor beneficiado e outra do senhor Agamemnon que teria comprado do senhor Aleff dois dos quatro pneus dos quatro pneus doados e esses essas duas declarações esses dois declarantes foram ouvidos em juízo também como testemunhas e houve uma divergência nas declarações da escritura pública e nas declarações prestadas em juízo eu vou começar pelo depoimento do senhor Agamemnon ressaltando que ele é ele não presenciou a conversa entre o candidato a vice jurandir e o senhor Ivaneff então ele é considerado uma testemunha não presencial talvez seja estranho o rigorismo e o formalismo da valoração dessa prova testemunhal mas nós temos um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que nas ações que levem a cassação de registro não são considerados os depoimentos de testemunha não presencial por outro lado e aqui eu vou pedir a vênia de vossa excelência a paciência eu vou fazer uma pequena leitura do trecho do voto onde eu constatei a divergência entre as declarações firmadas na escritura pública e as declarações firmadas em juízo por parte do senhor Valer Souza dos Santos então eu cito assim no voto a testemunha Valer Souza dos Santos quando ouvido em juízo apresentou testemunha contraditória na declaração na declaração prestada unilateralmente em cartório documento 55 745 264 afirmou que por volta das 17 horas estava fazendo compras no supermercado ponto certo situado na cidade de Arapuema quando foi abordado pelo senhor Jurandir Fidelis e esse perguntou ao declarante o que ele estava precisando em audiência no juízo a testemunha confirmou que ouviu falar que o senhor Jurandir estava dando isso e aquilo que mandou mensagem para ele pedindo os pneus e que depois ocorreu mencionado encontro no supermercado em continuidade ao depoimento novamente a testemunha entra em contradição na declaração unilateral produzida em cartório consta que chegando na casa do senhor Jurandir encontrou outras pessoas mas não lembro o nome dessas pessoas documento 55 745 264 enquanto em juízo não apenas foi apontada a presença do senhor Paulo Antônio Pedreira na cozinha da casa do senhor Jurandir como especificou um diálogo que indicaria a sua ciência do ilícito e na sequência brotam novas incongruências outra é quanto ao valor da venda dos pneus primeiramente afirmou que foram vendidos por 350 o par valor confirmado pelo senhor Agamelon da Silva mas em juízo o valor apontado foi de 250 por cada pneu a par disso senhor presidente eu quero chamar aqui a atenção para o artigo 368 do código eleitoral e diz o seguinte a testemunha singular e exclusiva não é aceita em processos que levam a perda do mandato o caso aqui diante da da situação do senhor Agamelon que não é testemunha presencial eu considero o depoimento do senhor Valete como testemunha exclusiva alinhado a isso o fato dele não ser eleitor da na cidade de Aracoema eleitor do município eu acho que aí se afasta a efetiva influência do ilícito no resultado das eleições sempre desde que a ação de impugnação de mandato eletivo já ação constitucional constante lá do artigo 14 da Constituição Federal ela surgiu no nosso ordenamento jurídico naquela época sem inclusive rito para sua para sua tramitação né julgadores doutrinadores naquela época já queriam ver essa ação ser utilizada e imprimiram ela o rito ordinário mas desde aquela época depois veio o rito e mudou isso e mudou aquilo enfim mas sempre teve um ponto seja na influência do abuso do poder econômico político enfim de comunicação sempre foi exigida uma coisa que a ilicitude efetivamente produzisse influência no resultado e essa concepção essa necessidade de influência no resultado foi uma das coisas que permaneceu intangível nesses anos todos né hoje ele tem uma nova nomenclatura que é inexistência quer dizer exige uma prova robusta e quando há inexistência de significativa repercussão ou influência no resultado aí eles falam no aspecto quantitativo então havendo isso ausência dessa influência e não havendo prova robusta eu entendo que a ação de investigação oficial não merece não merece ser provida a ser julgada procedente no caso aqui então senhor presidente eu estou dando improvimento ao recurso a título de esclarecimento aqui até porque foi manifestado pelo senhor advogado na tribuna né a contradição a sentença do PMJ da 31ª zona eleitoral julgou em procedente ação mas determinou a remessa no Ministério Público Eleitoral tivemos aqui no primeiro caso aqui julgamento hoje uma situação inversa né até teve um esclarecimento do ilustre corredor desembargador Eurides que é pertinente o artigo 299 ele tem no seu caput o comando né a promessa dar oferecer enfim se o ilícito existente não é suficiente para autorizar a procedência da ação de investigação e caçar os mandatos não quer dizer que por ausência de influência no resultado enfim até porque o senhor Valer não é eleitor do município cidadão beneficiado né pelo fato nada impede que esse fato seja investigado na esfera do direito penal eleitoral e lá se faça o juiz de convicção então eu não vejo nenhuma contradição nesse particular da sentença então pedindo vênia aos entendimentos contrários ao meu eu estou votando senhor presidente pelo improvimento do recurso mantendo integralmente a sentença recorrida acolhendo inclusive o parecer da outra procuradoria regional eleitoral é como voto senhor presidente muito obrigado então vou agora passar a colheita dos votos de forma individual iniciando pela doutora aliás pelo desembargador Lamunir obrigado senhor presidente quero cumprimentar aqui os eminentes advogados doutor advogados doutor manzano ministro representando o ministério público olhando atentamente aqui as exposições e o voto do eminente relator até meu voto que foi me foi disponibilizado eu verifico quão difícil é a questão para levar a efeito as eleições no nosso país máximo nos municípios menores veja que estamos diante de um fato de uma eleição realizada e que depois veio a público o senhor o Aleph Souza dos Santos se dizendo beneficiário de um ato até de eu não vou nem dizer de corrupção eleitoral uma propina que foi agraciada com pneus para seu veículo não é eleitor do município lá de arapoema e através de uma escritura por um instrumento público uma declaração capitaneada também pelo senhor Agamemnon busca defenestrar uma eleição com o objeto de uma ação de investigação eleitoral sem mais delongas eu entendo que agiu bem o doutor magistrado de primeiro grau encaminhando essas peças para o ministério público para apurar que de fato houve se houve uma corrupção eleitoral ou se houve uma um ilícito aí penal de denunciação caluniosa denunciação caluniosa então por essas razões sem mais delongas eu acompanho o eminente relator feito doutor desbargador Lamonier então doutor Ana Paula Brandão Brasil obrigado senhor presidente eu tive também oportunidade de ler o voto e constatei que as provas elas são suficientes para comprovar a prática das condutas narradas na inicial então nessa oportunidade eu parabenizo o relator pelo esclarecedor e brilhante o voto e também o acompanho agora doutor José Márcio da Silveira senhor presidente esse é um caso estarrecedor de como se mobiliza o judiciário consumindo os gastos da população numa ação que não deveria ter sido nem recebida quer dizer o elemento fundamental é que a captação seja de eleitor que vote no município o eleitor que não vota no município nunca vai constituir infração eleitoral então isso é o básico do básico isso é a movimentação da máquina pública isso aí isso tinha que ser como é que se diz apenado a pessoa que faz uma coisa dessa é um absurdo isso aí é um absurdo completo além do que em relação como o doutor procurador colocou apontou o doutor Parim também colocou o artigo 368A do código eleitoral não admite cassação por conta quando há apenas um único uma única prova testemunhal então eu acompanho integralmente o doutor Parim obrigado doutor Zé Márcio essa palavra do doutor Zé Maria Lima obrigado senhor presidente ao tempo que cumprimento os novos advogados ao procurador eleitoral pelas brilhantes manifestações claras o há indícios de algo grave mas como já foi firmado para a jurisprudência do TSE tem que haver prova robusta meros indícios não podem levar a cassação a uma pena grave que é no caso da procedência de uma ação dessa eu lamento que isso ainda ocorra no nosso país mas não verifico presentes provas cabais suficientes para dar provimento ao recurso por esses e outros motivos eu acompanho o relatório doutora Delícia Feitosa Ferreira Sudbrak obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar os nobres colegas de Bardi e o doutor Manzano pela explanação e os esclarecimentos aqui para essa corte o nobre procurador e o eminente relator e revisor que aqui discutiram com propriedade a questão processual aqui hoje analisada eu voto com o relator considerando pela que é um entendimento já sentimentado da corte pela impropriedade do objeto se o eleitor não votava naquela circunscrição naquela zona então mesmo que ele tivesse recebido os pneus ele não ia alterar a questão do sufragio porque lá ele não ia votar isso ficou muito bem claro aqui então pela impropriedade do objeto pelo que disse doutor José Márcio e os demais nobres colegas da corte eu voto como relator obrigado doutora delícia eu também quero fazer o registro do meu voto nesse assunto aqui presidente voto fazendo minhas palavras doutor José Márcio da Silveira quando ele foi muito feliz ao dizer que essa ação essa investigação essa ação sequer devia ter sido iniciada sequer devia ter sido iniciada todos nós já sabemos que chega aqui no TIE nós privilegiamos o sufragio do voto a vontade da maioria do povo e aqui nós somos criteriosíssimos com relação a prova a prova no sentido científico da palavra prova não aquela ilação ou indício de prova como disse o doutor José Maria mero indício mero indício não basta não é suficiente para caçar uma candidatura para chegar a tamanho exagero que é que se chegou aqui então eu sem nenhuma dúvida acompanho o voto do relator secundado na fala do doutor José Márcio e dos demais colegas então por unanimidade a corte vota no sentido de conhecer do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito negar provimento para manter na íntegra sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação de investigação judicial eleitoral por unanimidade agradeço então a presença dos ilustres advogados neste julgamento e peço que se diriam para a sala virtual de espera destinada aos advogados vamos dar continuidade aqui uma boa tarde aos advogados vamos dar continuidade a nossa pauta indo para a pauta administrativa o item 7 o item 7 a instrução normativa 0600-238-76.2021 é uma minuta de resolução da central de atendimento virtual ao eleitor do estado tocantins é da minha relatoria eu vou aqui então fazer o resumo uma proposta de resolução que institui a central de atendimento virtual ao eleitor do estado tocantins essa central ela avisa atender demandas relativas ao cadastro eleitoral apresentadas via internet por meio de outros canais disponíveis independentemente de qualquer qualquer que seja o município do domicílio do eleitor também nos termos desta resolução proposta a responsabilidade técnica jurídica operacional pela central de atendimento será exercida pela vigésima zona eleitoral sediada em Palmas a qual dispõe de melhor estrutura física e pessoal sem perder de vista que a referida zona contará com apoio de seis pontos terceirizados de trabalho contratados por este tribunal a juízo da vigésima nona compete definir as rotinas de atendimento a divisão de equipe de trabalho e as regras necessárias à otimização de atendimento e de atividade das atividades respectivas claro que observadas as orientações que foram expedidas pela corrigidoria geral de justiça a medida proposta a ter os princípios constitucionais no meu entendimento da celeridade da eficiência e da economicidade está aliado ao objeto deste tribunal no sentido de aprimorar mecanismos de atendimento ao cidadão de facilitar o acesso ao serviço da justiça eleitoral e também especialmente de um momento em que o distanciamento social ainda é recomendado em razão da pandemia do convite do convite 19 estou votando pela aprovação da resolução que institui a central de atendimento virtual eleitor do estado tocantins é como voto e coloco em discussão o assunto o tema que diante dos eminentes colegas da cor senhor presidente dada a pertinência da resolução e a abrangência e a forma com que ela foi construída se me permite eu quero fazer algumas considerações porque a corredoria também pela sua composição teve participação nessa resolução e trata-se de minutos de resolução que cria a central de atendimento virtual ao eleitor cabe essa central será o principal canal de atendimento ao eleitor do estado tocantins ela funcionará das 8 às 18 horas em dias úteis e durante o recesso judiciário sendo composta por servidores efetivos requisitados e terceirizados a responsabilidade para sua operacionalização será da 29ª zona eleitoral sediada em Palmas que irá definir as rotinas de atendimento de visão de equipe de trabalho e as regras necessárias à otimização dos atendimentos e das atividades executadas observando as orientações expedidas pela corredoria regional eleitoral caberá a central processar e decidir as demandas do eleitor cidadão que tenha domicílio no estado tocantins independente do município o atendimento será realizado via internet ou por meio de canais de atendimento da própria central e proporcionará uma redução significativa na quantidade de atendimentos presenciais dos cartões eleitorais além de trazer benefícios ao eleitor esta medida facilitará os trabalhos cartões eleitorais especialmente aqueles com dificuldades na requisição de pessoal ressalto que esse projeto foi materializado no programa de gestão de vossa excelência para o BN 2021-2023 o trabalho de elaboração coube a uma equipe multidisciplinar composta por servidores de todas as áreas desse tribunal diante disso senhor presidente agradeço a vossa excelência é o diretor geral doutor José Machado Santos pelo apoio dispensado a este projeto quero agradecer também aos servidores responsáveis pelo planejamento e execução dos trabalhos os quais faço questão de citados nominalmente Renato Alves Gomes coordenador da Corregedoria Ateon Alves de Siqueira chefe do Seiclo Ivana Aparecida Rosa Leão Rezende chefe da Soaz Talita Guedes Ribeiro assistente da Soaz Zilânia Filgueiras chefe da Cepix Ana Cecília Machado Catapan chefe do cartório da 29ª Eleitoral de Palmas Alex Alex Souza Reis chefe do cartório da 7ª Zona Eleitoral de Paraíso Elisa Maria Passos de Carvalho chefe da 31ª Zona Eleitoral de Arapoema Elias Mesquita Lopes chefe do cartório da 9ª Zona Eleitoral de Tocantinópolis Wagner Mansu de Souza Carvalho chefe do cartório da 23ª Zona Eleitoral de Pedro Afonso Edson Carlos Leão Moraes chefe da CECASE Francisco Ares Cardoso Filho coordenador de pessoal Henrique Ruguene Romero da Ovedoria Regional Eleitoral Julierme Marcos Emílio Pérez da Cunha assessor de planejamento de gestão da Sador Michael Chuenck do Santos chefe da CESAL e Paula Maria Bittencourt Diana Klein assessora de comunicação Agradeço ainda a doutora Ana Paula Brandon Brasil ouvidora regional eleitoral que gentilmente cedeu o número 0800 da ouvidoria para uso compartilhado com a central de atendimentos Essa medida facilitará a comunicação institucional com o eleitorado já que o número é amplamente divulgado e conhecido pela sociedade Desta forma e considerando que constitui o objetivo estratégico deste tribunal o aprimoramento dos mecanismos de atendimento ao cidadão proporcionando mais serviços digitais e melhorando os canais de comunicação com vistas a facilitar o acesso ao serviço da justiça eleitoral eu despeito de cumprimentar o senhor presidente e toda a equipe eu voto pela aprovação da resolução é como eu gosto e muito obrigado pela oportunidade Obrigado desembargador Lamonier pela colaboração de vossa excelência e de todos que vossa excelência citou aí né é só para também reforçar a sua fala eu quero dizer que na minha decisão está escrito assim ao juízo ao juízo da segunda vigésima zona eleitoral compete definir as rotinas de atendimento divisão de equipe de trabalho e regras necessárias à otimização dos atendimentos e das atividades respectivas vírgula observadas as orientações expedidas para a corrigidoria regional eleitoral então está aqui ressalvado né que a corrigidoria pode e deve o tempo todo acompanhar e expedir essas orientações a senhora já se antecipou foi muito bom né já elogiou todo mundo que está aí que participou desse trabalho então eu quero o senhor vossa excelência está acompanhando ou está sugerindo algum encampamento estou acompanhando acompanhando né pela aprovação da resolução pela aprovação então eu indago dos demais se há alguma anivergência ou manifestação alguma sugestão ou adição em relação a essa resolução rimou né tudo certo então aprovado excelência se me permite só um testemunho porque eu me vali digamos do embrião desse serviço quando eu cheguei a Palmas que eu finalmente pedi a transferência do meu título de eleitor que estava em Brasília há muito tempo para Palmas e fiquei impressionado porque foi todo online e foi com a rapidez extrema assim que me surpreendeu muito positivamente então é uma grande vitória assim para o cidadão para o eleitor que vai conseguir resolver suas pendências fazer suas solicitações atendidas pela justiça eleitoral com um custo mínimo e com a rapidez máxima então eu queria deixar e parabenizar também essa essa medida que o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins está adotando é senhor presidente eu também gostaria de parabenizar o corrigidor foi um prazer a ouvidoria poder auxiliar a corrigidoria nesse projeto tão docioso profícuo e célebre né que nós estamos mais uma vez priorizando o cidadão então o senhor está de parabéns tá desembargador perfeito bom mais alguém uma manifestação não então vou proclamar um resultado tribunal de si do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins por unanimidade aprovar a resolução do TREA Tocantins no número 520 de 6 de dezembro de 2021 que cria central de atendimento virtual ao eleitor do Estado de Tocantins nos termos do voto do relator consulto meus pares se há mais alguma questão a ser tratada nesta sessão não havendo então agradeço a presença de todos declaro encerrada a presente sessão convocando-os para a sessão das 10 horas de amanhã que também será realizada por videoconferência um abraço a todos muito obrigado um abraço até amanhã boa noite boa noite obrigado até amanhã senhores tchau tchau tchau